Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém? Gente, pede do mundo desmãoinho com o kná誏, uma GPS para cada Vidro. Bairros um pãozinho. A coisa piada só fidgeta minec était? Hoje o Wadda foi? Wadda foi no livro. A coisa afundada só Gilgitititin entenderão a lei. Hoje o Wadda. Quando os bebê로 ainda desmão que a quase trinta a morte há uma conversa queiormente, Eu acho que é um novice entrepreneur que elevou seu corpo, uma fonte em uma dentro das viagens. Espero que não tenha um trabalhoığım para quem ama isso mesmo. Até mesmo com as Lucas傾 2, diz 5, o que é legal gente que dá uns isso, na supplying essa ngamora a língua e nameérgica, e eu acho que éしょ? Ela está tendo. Os passiert healthcare Sky Cane doorima, e não me mendi tem um gulito nga te enjogela guajifu wangeta nga onda umu sate tu wakendo ebana da iti tu ngakorula ngakorula uramarimendi na ajivu hako te ata mukuluka ata wala rato oazi wala kata onda instruction jaku wachiuruko la hallelujah eee awalogo genda kata onda somu rupu ambaza awalogo muna neba kuduka buli akushanga la gambaku unu yande tete mita wana uge na pulite la wana uge mita wana buli mubilangu mubaduka budusa hallelujah eee tu chakena mmaso bad smell tukamaze eating and drinking aha kata mubilangu take a stomach of pains buli mubulia muciroto noonyo mungu tunakwata wampaka na abaku biyakulisa awalongu batanggupuda lembutu kasi rumah awalongbago jilebenjunga bita ambula munda muna jilebenjunga 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 aaah jilebenjunga micrete jijate janela moskujikusala 1. 2. 3. 5. Six! 8. 5. Six! 9. Six! 10. 7. Six! 10. Six! 10. Uhit 10. Six! 20. Six! 20. Six! Se você é um dia, não vou falar, vou falar. Meu amigo, meu amigo... Quer andar com ninguém. Ate chiswaza Chikurinye kumutu Emesana Nechukuswaze vantukuna nevaculava Mugenda kutengurunga Ieeh Mugenda gamburava Nga waso ateta Hallelujah Chechu Ijemesi Tukende juja Tukende kuei ambura Mua tumambazabi ambazi Hallelujah Kutuka wandisi You feel lonely And lost Even around people You feel lonely Lost Even around people Mugenda Mugenda And O que é isso? Amém. E aí 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 E aí